Você quer saber como ter um melhor posicionamento em quadra? Fica até o final do vídeo. Eu sou o Gabriel Pederiva e esse aqui é o NALA. Bom, antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo e depois corre lá no Instagram, segue a gente lá, arroba NALAtoSquash, para ficar por dentro de tudo. Vídeos novos, Reels, a gente tem o nosso dia a dia também. Então corre lá e confere. Bom, algo muito importante, que é o que a gente sempre fala para os alunos desde o começo, é onde a gente se posiciona depois que a gente bate uma bola. A coisa mais simples é a gente explicar da seguinte forma, a gente sempre se posiciona um pé atrás da linha do meio. Qual que é a linha do meio? Esse T que a gente tem dessa linha reta e dessa linha paralela. A gente sempre se posiciona um passo atrás dela. Por quê? Porque a gente está tão próximo da parte da frente da quadra, quanto da parte atrás da quadra. E mesma distância do lado direito e do lado esquerdo da quadra. E por que a gente sempre se posiciona com o pé atrás da linha do meio? Porque é mais fácil a gente correr para frente do que correr para trás. Então se a gente ficasse com o pé na frente, literalmente no meio da quadra, a gente teria muita dificuldade em pegar a bola do fundo. A gente não conseguiria trocar tantas bolas no fundo, que a gente sempre chegaria mal com relação ao corpo. Então a gente dá um passinho para trás e fica posicionado aqui, para conseguir ter um pouco mais de facilidade aqui nas bolas de fundo. Até porque o squash é jogado, na maioria das vezes, mais no fundo do que na frente. Fora que quando a gente bate uma bola para frente, a bola volta um pouco mais. Por isso que a gente sempre se posiciona com o pé atrás da linha do meio. Algo também que é muito importante a gente falar sobre o posicionamento, é onde a gente se posiciona em devidas batidas. Porque a gente nunca fica literalmente 100% do tempo na linha do meio. A gente sempre marca um pouco as batidas. Então, por exemplo, a gente está trocando paralela do lado esquerdo no fundo. Eu não vou ficar esperando a paralela na linha do meio. Eu vou ficar um passinho para o lado, marcando a paralela da pessoa do lado esquerdo. Justamente porque a pessoa pode bater a paralela de novo, a gente pode entrar no roleio, e a gente também consegue ir para o outro lado na hora da cruzada. Quando a pessoa joga para o outro lado e eu bato outra paralela, é a mesma coisa do lado direito. Se eu estou batendo a paralela do lado direito, eu vou dar um passinho também ao lado direito da linha do meio da quadra, e também vou marcar um pouco a paralela da pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado em não marcar muito as bolas, porque se a gente for muito para o lado, e a pessoa quiser cruzar, ela pode acertar a gente. Ou, se a pessoa bater uma paralela, que a bola venha no meio, a gente não vai ter distância para bater a bola, ela vai estar muito em cima da gente. Então, essa questão de distância do seu corpo para a bola também é muito importante. Então, a gente tem que marcar as bolas, só que não marca tanto, a gente não pode avançar muito em relação à quadra. Ah, e se a gente for para frente? Por exemplo, eu posso dar um bolso do lado direito para o lado esquerdo. Eu vou dar o bolso e vou se posicionar um passo à frente à linha do meio, justamente para marcar o contra-drop dele. Se ele bater um contra-drop, eu consigo chegar melhor. Se ele bater uma paralela, eu também consigo chegar. E se ele cruzar também. Então, a gente se posiciona um pouco à frente da linha do meio, para a gente marcar esses golpes. A mesma coisa se eu der um drop do lado esquerdo, do lado fundo, para o lado na frente da quadra. Eu vou dar esse drop e também vou marcar um pouco à frente da linha do meio. E a mesma coisa em relação ao lado direito. Se eu bater uma bola no quadrante 2, que a gente chama, que é o lado direito da frente, aí eu também vou marcar esse golpe um pouco avançado. Então, a gente tem que se posicionar sempre em relação à bola. Se a bola for para trás, a gente vai dar um passinho para trás e marcar se a gente está do lado direito ou do lado esquerdo. E se a gente atacar, jogar para frente, a gente sempre vai marcar a bola também. Uma coisa que a gente fala também é em relação ao seu posicionamento depois que você saca, que também é muito importante. Depois que a gente saca, a gente sempre tem que voltar para o meio também. Por quê? Porque se a gente demora para voltar para o meio, ou vai para frente, ou vai para o fundo, a pessoa pode jogar uma bola onde a gente esteja mal posicionado e a gente sinta dificuldade em chegar na bola. Então, se a gente saca, a gente faz o saque já marcando a posição do meio. Você está vendo que eu fui um pouquinho para o lado esquerdo? Por que eu fui um pouquinho para o lado esquerdo? Justamente para marcar a batida da pessoa. Esse é o melhor posicionamento. Uma coisa muito importante da gente falar também é em relação a quando a gente bate uma bola ruim. Porque isso acontece com todo mundo, tá bom? Ninguém vai bater 100% das bolas perfeitas. Pode ser que você bata sem querer uma bola em cima de você. Onde a gente tem que posicionar? Longe da bola, tá bom? Porque existe stroke, existe let. Principalmente nessa ocasião, o stroke. Se a gente bate uma bola, a gente está no meio. E bate uma bola no meio também, em cima da gente. Sai correndo para o lado esquerdo ou para o lado direito. Onde estiver mais fácil para você, longe da bola. E depois, tenda a correr atrás do prejuízo. Porque com certeza o seu oponente vai te atacar. E é aquele esquema. Você utiliza a sua defesa para voltar para o meio. Para você ficar melhor posicionado. E voltar ao ponto. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas de posicionamento. Se você gostou, deixe o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Depois, não se esqueça de ir lá no Instagram. Arroba na Lato Squash. Que lá a gente tem uma interatividade bem bacana com vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar para a gente. Entra no direct lá. Aqui na tela final vai ter uma sugestão de vídeo. Vai ter a playlist de dicas do Nalato. E também vai ter aqui para você se inscrever no canal, tá bom? Obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí